Eu vi o Thiago pela primeira vez há três anos atrás, foi numa entrevista de emprego e eu fiquei super torcendo pra dar certo pra eu poder ver ele todo dia, eu fiquei apaixonada desde o primeiro momento que eu vi ele. E assim que a gente decidiu se casar, a gente começou a fazer planos, ver sobre nossa casa, sobre a construção e a gente viu que o nosso dinheiro, nossa renda não seria suficiente pra gente tá terminando a construção. A gente fez várias coisas e o que mais deu certo foi os docinhos que a gente tá vendendo no farol. E pra fazer esse rolê de hoje eu escolhi a Sienna Flat. E eu escolhi o modelo Santa Cruz que além de ser muito bonito, é super confortável. E hoje a Troca Brasil tá fazendo uma homenagem ao dia dos namorados. Compraram os nossos docinhos e a gente tá distribuindo pros casais, apaixonados. Ao final de semana nós estamos vendendo nossos docinhos no farol, na Avenida Henrique Chama. Fica em frente ao Parque do Povo. E a gente tá indo lá, a gente fica o dia inteiro vendendo nossos docinhos pra ajudar na renda do casamento. E tem sido super bacana, a gente tá tendo um retorno super legal das pessoas. Como a gente teve a ideia de trabalhar usando um véuzinho, eu uso um véuzinho de noivo, o Thiago tá de gravata. E a gente tá levando uma plaquinha falando quantos dias faltam pro nosso casamento. E por isso que as pessoas tão vibrando junto com a gente, tão querendo ver o nosso casamento, tão acompanhando com carinho enorme. Além da grana que a gente tá precisando pra pagar o casamento, a gente tá recebendo muito amor e muito carinho de inúmeras pessoas. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado da nossa história. Obrigada Crocs Brasil por ter acreditado no nosso amor. E espero que a gente sirva de inspiração para vários casais que estejam por aí começando uma vida juntos. Feliz dia dos namorados.